Cheguei na festa, modo Bruno ativado Hoje eu fico bem louco, multiplicado Tá parecendo que meu copo tá furado Eu enche o tom gole e quando vejo tá tudo acabado O coração vazio e o copo também Traga mais uma que eu não devo pra ninguém Já tá lotado, eu fechei o camarote Quem não tem amor, caça com álcool Quero ver se não dá sorte Se a noite vai virar, amanhã nem vou lembrar Se concentra e não morrer, porque eu vou dar bebê Quem quiser me acompanhar, vem se você aguentar Se concentra e não morrer, que hoje é dia de beber Se a noite vai virar, amanhã nem vou lembrar Se concentra e não morrer, porque eu vou dar bebê Quem quiser me acompanhar, vem se você aguentar Se concentra e não morrer, que hoje é dia de beber Bora beber, bora beber com ela e coluir O coração vazio e o copo também Traga mais uma que eu não devo pra ninguém Já tá lotado, eu fechei o camarote Quem não tem amor, caça com álcool Quero ver se não dá sorte Se a noite vai virar, amanhã nem vou lembrar Se concentra e não morrer, porque eu vou dar bebê Quem quiser me acompanhar, vem se você aguentar Se concentra e não morrer, que hoje é dia de beber Se a noite vai virar, amanhã nem vou lembrar Se concentra e não morrer, porque eu vou dar bebê Quem quiser me acompanhar, vem se você aguentar Se concentra e não morrer, que hoje é dia de beber Se vamos girar esta noite, você sabe Arriba, muchacho, arriba! Ai, 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 ai! Quem quiser me acompanhar, vem se você aguentar Se concentra e não morrer, que hoje é dia de beber Se a noite vai virar, amanhã nem vou lembrar Se concentra e não morrer, o que eu vou dar PT? Quem quiser me acompanhar, vem se você aguentar Se concentra e não morrer, que hoje é dia de beber